Pessoal, começando mais um vídeo aqui para o canal, dentro do carro aqui, meu esposo está dirigindo, minha princesinha está ali atrás, e meninas, estamos indo para o Juazeiro, né? Em nome de Jesus vai dar tudo certo, se você não é inscrito, se inscreva aí, deixa o seu joinha, comenta aí bastante, compartilha, vamos para o casamento da minha princesa, minha filha Joyce vai casar hoje, estamos muito felizes, né amor? E lá eu mostro para vocês tudo o que aconteceu lá, minha filha, o almoço lá na casa dela, e é assim meus amores, vamos para o vídeo de hoje Pessoal, começando mais um vídeo aqui, meu esposo está ali na linha Abrilbio Falei aqui um pouquinho, esperando meu genro, está a minha princesa ali, dá tchau minha, tá? Fala aí com as meninas Oi meninas, fala Oi meninas Aí estamos aqui esperando meu genro, que está no outro carro, vim, porque ele esqueceu alguma coisa e foi buscar Aí nós estamos aqui esperando eles, deixa ele chegar Eu vou virar aqui e mostrar para vocês aqui Aqui é a pãoeirinha onde eu casei Só dou tchau Mandei eu casei aqui, mas meu esposo Nós estamos parados aqui na beira da estrada E meu velho é na Abrilbio Tá olhando esse carro do meu genro É meu look meninas, ó Nem mostrei para vocês porque Lembrei de gravar, já estava no carro No carro? No carro É bem bonito, porque eu ganhei aqui a manga comprida Depois já fica muito abafada, querendo chover Mas lá eu mostro, maninha Aí quando chegar lá eu mostro um pouquinho para vocês Quando estiver chegando lá na cidade Eu gravo um pouquinho, entrando aí na cidade E depois eu gravo lá no shopping Viu que o casamento vai ser no shopping Naquela outra vez no vídeo Era a metade do casamento, né? Que a gente vai para assinar e depois vai para casar Aí eu não divulguei porque minha filha não queria, né? Que eu divulgasse, então a gente tem que respeitar Mas hoje como ela já é o casamento Ela disse que eu podia gravar, então Por isso que eu estou aqui, meninas, gravando para vocês Um pouquinho, né? Do casamento, esse dia tão especial, né? Para ela e para nós, né? E depois eu vou mostrar o noivo E mostro lá para vocês as pessoas que vão É pouquinhas, só nós mesmo aqui Ela é de casa da minha filha, da minha filha casada E a menina que vai tirar as fotos Que é a sobrinha do meu genro Eu mostro lá para vocês quem é Ó meninas, chegamos aqui E foi bem no banheiro mesmo Ai gente, que casa mais linda Tá chorando, é tão linda que tá Aqui é a madrinha que é minha filha Minha filha, minha netinha Minha anota E a fotógrafa que é a sobrinha do meu genro A gente tá aqui também Estamos aqui esperando o noivo chegar E aqui quem a atrasou foi o noivo, meninas Ai Jesus Ó Deus na causa Tchau 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 Voltando pra casa Lá me esqueci também, tinha muita gente lá Muita gente não, né? As pessoas que foram aí e eu fui ajeitar o almoço e passou pelo sentido e não gravei nada agora tô voltando gravando aqui, voltando olha o céu que lindo que tá eu troco de de uma coisa pra outra ligeiramente aí aqui tô gravando um pouquinho indo embora porque não gravei chegando na cidade também aqui nós já estamos saindo, né amor? sim aquela cidade aqui é amores, fui botar o vídeo em ordem e vi que não tinha finalizado, né meninas do casamento da minha filha espero que vocês tenham gostado, meninas se você gostou aí, deixa o seu gostei aí no começo do vídeo ou no fim pra não se esquecer fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau meus amores, tchau